Marcas de acidentes, mortes, triste realidade da BR-050, situação que pode estar chegando ao fim. O governo federal vai duplicar a rodovia 69 quilômetros entre Uberlândia e a divisa com Goiás. As obras deverão durar cerca de dois anos. 340 milhões de reais serão gastos. O trecho mais perigoso entre Uberlândia e Araguari, próximo ao Rio das Velhas, será eliminado, encurtando, em cerca de 10 quilômetros, a distância entre as duas cidades. O tempo da viagem pode cair, de aproximadamente meia hora para cerca de 10 minutos, situação que agrada quem passa por aqui. A curva sempre é um perigo, né? E sendo em linha reta, para nós é importante, porque a gente, tendo sinalização, a gente vai pela sinalização. E facilita muito o tempo, a economia no bolso e o tempo, porque o tempo vale ouro para nós, né? O tempo é muito curto, né? A gente tem que andar mais rápido, né? Economia também para quem estiver passando por Uberlândia. A partir de agora, o motorista não precisa entrar na cidade. O tão sonhado Anel Viário Norte será inaugurado pelo presidente Lula. A obra levou dois anos para ficar pronta. Foram gastos 108 milhões de reais. As BR 050, 452 e 365 ficam interligadas por 18 quilômetros que passam por trás do aeroporto. Desafoga o trânsito e dá acesso mais, melhor de chegada e saída, né? E até mesmo quem está viajando, né? Passar por essa região aqui, desafoga bastante o trânsito. As vésperas da chegada do presidente Lula, muita limpeza, tinta no asfalto, tudo para agradar os olhos de quem estiver acompanhando o presidente. Lula inaugura e autoriza o início de obras em cerca de 3 mil quilômetros de rodovias em Minas Gerais. As obras que fazem parte do CREMA, Contrato de Restauração e Manutenção, estão orçadas em 2,7 bilhões de reais. No Triângulo, serão 831 quilômetros, a um custo de 231 milhões de reais. Além da 050, as BR 153, 262, 365 e 452 receberão algum tipo de benfeitoria.